Cultura, educação, saúde, lazer e assistência social. Acompanha agora no Mosaico. Meu nome é Kleber Gomes de Lima Ferreira, tenho 51 anos, sou casado, tenho três filhos, a Camila, o Kleber Filho e a Verônica. Eu sou padeiro e era gerente do supermercado na área de padaria e sofri um acidente na BR e fiquei um tempo encostado. E atualmente eu vendo biscoito frito aqui na porta da minha casa, que é para manter a despesa. Depois que eu ganhei a bolsa de estudo para eles, eu me sinto vitorioso, porque eu não teria condições de dar um estudo desse para eles. Eles me acolheram, me ajudaram. Eu pensei, gente, eu tenho que ter uma forma de agradecer o que eles estão fazendo por mim. Eu fiz uma cesta, peguei alguns apanhados da minha horta, fiz alguns biscoitos fritos, algumas quitandas e levei uma cesta para cada um. Foi uma forma de eu mostrar para eles que eu estou feliz com o que eles fizeram para mim. E eu tenho certeza que ali eles vão ter um princípio para o futuro. O Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional que há 15 anos atua como banco de alimentos no estado de Goiás. É uma rede de solidariedade que integra empresas, indústrias, supermercados, às entidades sociais, alimentando assim pessoas em situação de vulnerabilidade social com aqueles alimentos que muitas vezes não têm mais valor comercial, porém ainda estão próprios para o consumo. A importância é muito grande. Alimenta da criança ao idoso e aqueles que ainda batem na nossa porta pedindo comida. São produtos que a gente sabe que vão poder ser aproveitados e que vai estar ajudando. E eu me sinto muito feliz em fazer parte desse movimento, o Mesa Brasil. Programa Mosaico. Um oferecimento Fê Comércio e Sesc.